Hoje, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, se reúne para tratar do futuro e o que for decidido vai afetar toda a economia mundial. A reportagem é de Michelle de Mello, do Brasil de Fato. O mercado petroleiro se aproxima cada vez mais de uma disjuntiva. Aumentar a produção ao máximo para obter os maiores rendimentos enquanto ainda houver petróleo no mundo ou desenvolver formas híbridas de produção de energia com base em modelos de cooperação, tanto no campo tecnológico como econômico. Os Estados Unidos pressionam pelo aumento da produção mundial para diminuir os preços do mercado. A estratégia seria uma forma de diminuir a dívida externa do país, que já chega a 24 trilhões de dólares e, pela primeira vez na história, supera o produto interno bruto do país. Globalmente, há existido uma redução do número de tonelos de petróleo. Isso se deve a que os fatores de extracção em estes tempos de pandemia foram muito elevados. Os custos de produção. Os Estados Unidos, por suposto, vão abogar a uma sobreprodução, porque é uma estratégia comum, muito vieja, para que o mercado se inunde e os preços possam baixar. As deudas por a extracção de fracking, o qual se tornou um método muito custoso e obcecado e muito necio por parte da administração passada do senhor Donald Trump, levou a Estados Unidos quase uma produção diária de 10 a 12 milhões de barris. Agora caiu a uns 6 milhões de tonelos e a deuda que deixou é impressionante. Nesta terça-feira, a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que reúne 14 nações e é responsável por 40% da produção petroleira do mundo, debate se irá manter o aumento da produção em 840 mil barris diários para 2022 ou irá reduzir suas previsões. A OPEP vai manter sua posição coerente, a OPEP vai manter, a OPEP precisa defender seus ingresos petroleros como nacionais, porque a pandemia foi um elemento que foi definido hoje, por um barril de petróleo que se consiga através da exploração, se está consumindo três barril de petróleo. Para o professor Miguel Jaimes, o momento exige que os países produtores de petróleo se aliem para abandonar a dependência do mercado e da tecnologia vinda dos Estados Unidos. O México deu um primeiro passo, anunciando que não irá mais exportar petróleo cru e, pelo contrário, irá priorizar a demanda nacional de combustível e desenvolver sua maior estatal, a Pemex, para produzir derivados. Os Estados Unidos estão no topo do ranking de produção de petróleo, seguido da Rússia e da Arábia Saudita. Para o Brasil, que está entre os 15 maiores produtores do mundo, uma aliança que promova o desenvolvimento de tecnologia própria poderia estabilizar os preços do combustível, priorizando a demanda nacional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.